Se você tem uma garantia estendida dessa há 5 anos, ela te dá uma maior tranquilidade em contratar a empresa para fazer o teu serviço. Olá, aqui mais um de nossos produtos, um cordão de elevação para alto fluxo. Aqui foi trabalhado um fechamento de alumínio, lambril, liso, branco, limioso e a caixaria, ela ficou escondida atrás dos pilares. Então, com isso, conseguimos dar uma abertura um pouco maior no vão. E esse portão aqui já está aqui há 3 anos e meio. Esse prédio é um condomínio de 13 andares. Elana Silva Massaro, síndica aqui do condomínio, vai falar um pouco mais sobre a experiência de adquirir um produto dessa qualidade. Nós trocamos o portão que nós tínhamos aqui, tínhamos um portão muito barulhento e um dos requisitos que eu conversei com o pessoal do Amor Mentir, da Estadística Amor Mentir, é que nós queríamos um portão silencioso. E eles desenvolveram um para nós, totalmente fechado e que realmente silencioso. A nossa vizinha, do primeiro andar, era a mais prejudicada. A hora que o portão baixava, ele batia muito e ela dava aquela trepidação e ela conseguia escutar no apartamento dela, que atrapalhava muito o dia a dia, a dinâmica dentro do apartamento. O portão já tem 3 anos, até hoje não precisou de manutenção, a pintura está nova, muito boa até hoje. Devido ao bom atendimento, à qualidade do portão, que realmente não é um dos mais em contas, vamos dizer assim, se você for fazer outros orçamentos, tem conta mais em conta, só que não com a qualidade que a Amor Mentir nos oferece. Garantia influencia porque você tem mais tempo, né? Não é num ano, às vezes, você te entrega um portão, que um ano é normal, não dá problema. Você comprar algo novo, não vai te dar nenhum problema durante uns 2 anos. Se você tem uma garantia pendida dessa há 5 anos, ela te dá uma maior tranquilidade em contratar a empresa para fazer o seu serviço. Tanto que chamei, vou fazer um outro portão, que é mais para frente aqui do nosso prédio, também chamei eles, né? A Amor Mentir, para nos dar essa assistência. Com um portão, inclusive, também encontrei em outros lugares, em outros orçamentos, mais em conta e com a garantia menor. Obtei pela Amor Mentir, mesmo sendo quase, às vezes, até o dobro mais caro, mas devido à qualidade. Temos que preservar isso, a qualidade, com o que a gente precisa. Tchau. Tchau. Tchau.